E trouxe a vontade para que permaneça E eu prometo que a gente ser É bobagem Vai começar mais uma aula Vai começar falando e interagindo o meu Instagram E conheço no mesmo tempo, beleza? E eu vou começar mais uma aula Bora, pra semana Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Bora, pra começar Vem, 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 vem Me chora, te vejo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Agora, pra começar Te vejo 10 graus Ele é o dia lá em cima Chegou Com seu jeito 10 Sorri Chorei Sorri Bora, bora, bora Boa noite Bom dia Boa tarde Pessoal aqui no Instagram Boa noite Sejam bem-vindos Simbora Já colocou o tênis Já colocou um lindo sorriso no rosto Pessoal aqui fez a gola Boa tarde ainda, né? Vem que vem Você que tá jogando aí, ó Vem, caminha pra live Tras amigas Tras vizinhas Tras primas Arroz, artilha Material Feito gratuito Simbite Bora queimar As cinturinhas E ter uma cinturinha Sem culpa Bora Boa noite Vem chegando Vem chegando Vem chegando Vem chegando tem aquela formiguinha na barriga pra entrar com o pé direito, pra levar toda a energia do mundo até aí, ó, até a sua casinha. Desde já, muito obrigado por deixar eu entrar nos seus lares, por deixar eu cuidar da saúde de vocês, um cadinho de vocês, né? E por compartilhar a energia boa aqui com a Japa. Quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Educadora Física Verônica Fiorotto e vou conduzir agora uma aula de HIIT pra todos vocês, tá? Verônica, o que é HIIT? HIIT é um treinamento intervalado de alta intensidade, tá? É a forma melhor que tem para trazer o emagrecimento e mais condicionamento físico para o seu corpo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, 30 minutinhos de treino pauleira, tá? Todo mundo pode fazer, porque pode fazer de forma adaptada, pode fazer nível avançado, todo mundo pode fazer. Eu vou explicar pra vocês como efetuar pra quem está ensinando agora. Não tenha medo, tá? Vai colocando um tênis aí, ó, e vem, arrasta a cadeira, tira o sofá da sala e bora treinar, tá bom? Verônica, estou acima do peso, tenho dores no joelho, tenho dores na lombar, tenho dores de cabeça, estou com a autoestima abaixo, estou triste porque minhas roupas não servem mais, e agora o que é que eu faço, Brasil? Calma, o que você tem que fazer, tá? E acreditar em você, desbloquear a sua mente e acreditar que é possível sim, tá? Você pode treinar com a gente e conseguir emagrecer aí, ó, até 10 quilos em 30 dias. Vou fazer um desafio novo nessa segunda-feira, um desafio de 21 dias, onde você pode emagrecer até 7 quilos em 21 dias. Como? Treinos, 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 tá? Ação, você tem que suar, você tem que dar o seu melhor, você tem que se entregar, tá? E ter uma alimentação saudável, beleza? E isso tudo nós temos no nosso desafio, treinos de segunda a sábado, pra você fazer no seu tempo disponível e onde você estiver, tá? Temos alunas aqui, ó, da Europa, do Japão, da Ásia, do Norte da Europa, de toda a América Latina, tá? Com a gente conseguindo ótimos resultados. Nós estamos hoje no dia 10, e hoje eu já recebi um monte de feedback, falando, Verônica, eu perdi 2 quilos, Verônica, a minha calça entrou, Verônica, eu dormi melhor, tem coisa melhor? Pra mim, educadora física, o resultado de vocês é a melhor coisa, é o melhor presente da vida. Então, acredite, se inspire nessas meninas que estão chegando aqui, ó. Oi, Jana! Oi, Cláudia! Oi, Nani! Oi, Nanda! Oi, todo mundo, sejam bem-vindos pra cima, time VF, que você vai encontrar histórias reais e vai se identificar. São pessoas que não têm tempo de ir pra academia, que não gostam de ir pra academia, que não têm tempo, que têm filhos, que moram longe, que não têm locomoção pra ir. São pessoas, assim, reais como você. Então, se você precisa de ajuda, de um incentivo, vem com a gente, segura na minha mão, segura, segura, que juntas somos mais fortes, vamos conseguir aí, ó, os resultados pra sua vida. Então, hoje o treino é HIIT, HIIT. Quer ter a ceia do Natal e do Ano Novo sem culpa? Comer aquele docinho, aquele pavêzinho que faz parte da tradição da família, aquele peru, né, aquele tudinho que tem no ano na ceia? Então, ó, basta você treinar, basta se cuidar agora que você vai poder comer, tá? Eu sempre oriento nessas alunas, coma de tudo, mas não tudo. Não passe vontade. A gente treina aqui, ó, pra ter uma vida mais saudável, mais alegre, mais feliz e desfrutar desses momentos valiosos com os nossos amigos, com nossos amigos e com a nossa família, não é não? Então, bora lá, foco na ceia, foco no vestidinho branco ou no vestidinho vermelho, foco nas suas fotos de família, não é não? Não é que quer sair bonita, ó, né, assim, ó, aparecida, tipo a japa, ou se escondendo nas fadas. Ok? Então, bora, chegou a hora de você se cuidar. Se você não fizer isso por você, ninguém fará. Ninguém fará, isso pode ter certeza. E hoje, os nossos treinos de segunda a sábado são do programa Hitbox, tá? Que são treinos de alta intensidade, são treinos ritmados. Só que toda vez, nas duas vezes no meio do desafio, eu solto um treinamento de HIIT, tá? Pra estimular aí novos estímulos do seu corpo, pra dar um up na galera, né? E também temos aulas temáticas que a gente não faz ficar na mesmice e na mesma coisa sempre. E essa aula de HIIT está aberta pra você e te convido pra vir com a gente nessa suadeira. Pode ser? São apenas 30 minutinhos que você vai, ó, dar o seu melhor e se superar, tá? Não conseguiu fazer tudo? Não tem problema. Amanhã é um novo dia. Sinto-se orgulhosa por você estar aqui e acredite. Bora lá? Te peço uma coisa. Bora noite, Jana. Ana, Ana Laura. Ontem eu não consegui treinar, andei muito em São Paulo. Você é doida? Um formigueiro no braço. Eu vi a Ana Laura lá, ó, terapia. Meu Deus do céu. É final de ano. É complicado, viu? Ó, presta atenção. Vamos fazer agora o aquecimento. Depois eu falo pra vocês quais são os exercícios que a gente vai fazer. São oito exercícios, ó, batidão, tá? Três séries cada. Pode ser, time? Bora pra cima? E, quartou da melhor forma. Hoje é treino 10, viu? Bora, Maria da Pena. Quero ver quem ganhou a garrafinha, ó. Depois todo mundo postando no time VF. Ai, que delícia. Vamos que vamos. Já mandou pras amigas, já chamou a cunhada, já mandou a Nenisa, já mandou a Malu. Então, bora. Ó, segunda-feira, deixa eu mandar aqui, ó. É, entre no link da Bill. Inscrições. Amanhã. Bora. Vem. Tu quer, Janaína? Tu quer, Janaína? Ó, então eu quero que você comece esse treino falando assim, eu comando a minha mente. Eu comando a minha mente, tá? Você comanda os seus sentimentos. Então, tá com dor de cabeça, tá com dor de barriga, tá com cólica, tá triste. Você comanda os seus sentimentos, tá? Você é dona do seu peso, do seu cérebro. Então, bora lá. Coloca o tênis agora. Tira essa bunda do sofá, da cama, da cadeira. E bora treinar, né, filha? Chegou a hora de liberar a endorfina. Você vai sentir a pessoa mais feliz do mundo. Saindo, saindo, dando estrelinha, correndo, dando volta no carteirão, quando sai dessa aula. Te prometo. Bora? Então, vem. Começando pelo começo, no aquecimento. Pode ser? Bora lá. Sorriso no rosto. E bora, Lili! A rosa é minha. Ai, vocês são delícias. Show a preguiça. Isso, é isso mesmo. Ó, manda bora. Bora. Positividade. Viu? Isso mesmo. Vamos lá. 3, 2, 1, aquecimento, tênis no pé, positividade, sorriso no rosto e bora. Chegou o nosso momento. Vem! Bora, bora! Pera aí, deixa eu abrir a boca. Só aqui, viu? É agora! Já, já eu... Descoe, vai me agosto. Comendado. Não esquece. Tira o rio pra trás. Preciso de você aqui. Pai já, vem pra frente. Bora, bora. Comprê. Oi! Vai nisso, irmão. Sobe e desce. Pode ser? Nossa. Oi! Oi! Feche de ar, ó. Vem, Pai já, vai! Comprê. Vem, vai embaixo, ó. Sobe e desce. Aquecimento. Bora, se vai. A musculatura. Preparar. A gente vai se desce. Sobe. 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 Se desce. Sobe. Se desce. Se desce. Vem com a energia, bora, vai aqui ó, rapidinho, recontrava, bora, bumbum, bora, 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 quero fazer melhor, viu? Vamos voltar até o fim, bora, 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 agora aqui ó, segura dois, 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 vinha, de macho, terceiro melodiado que é hoje, tamo junto, só não vem aqui ó, um, dois, três, calma, poder nação ó, pra manhar, energia, mil, seis, dois, cinco, bora, 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 E quando você vem Vai, vai Oi, oi Ficou aqui, ó Estou jovem, viu? É pra fazer Segura a energia, né, grandão? Bora, salve, gente! Já era pra ir, viu? Outro lado, vem Bora, bora Por quê? Só que pronto Agora, ó Manda a energia pra casa Eu mostro pra vocês A gente não se vê E receba Faz barulho, hein? Ô Na cima Segura, dois Toma Toma Por quê? E vem Um, dois, três, só Vinha Vem Um, dois Bora, bora Mais um Tá bem, esquina? Segura, bora Um, quatro, três, dois Um, trocou Quatro, três, dois Um, trocou Quatro, três, dois Bora Hoje é meu dia Fala aí Gente Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na mente Comberto no corpo sem estresse Seguinte pra vocês Seja bem-vindos aí Pra gente A gente tá chegando Pensa numa aula top Ai, Aline Você quem é? Ó Presta atenção Polipalma Tá? Peso na ponta do pé Contrai seu abdômen Abre peito Abre o braço Abre a perna Fecha a perna Fecha o braço Pode ser? Ó Vai e volta Ok? Vai e volta Beleza? Trabalhando, ó Peitoral Cárdeo Abdômen Contrai tudinho E vai Não consigo fazer com impacto Verônica Ei, japonês Separa aí, ó Abre e fecha Abre e fecha Ok? Mas não é isso aqui, ó Não é isso Eu tô de olho, ó Dê o seu melhor Acelera Acelera Ok? Beleza? Segundo Corrida frente de trás, ó Vem com a japa E vai com a japa Vem com a japa E vai com a japa Tá? Trotinho, ó Que não consegue ser impacto, ó Na manha Na manha Cada um respeitando as suas limitações Cada um no seu quadrado Adu Adu Cada um no seu quadrado Beleza? Ok? Outro Joelho alto Dois tempos, ó Um Dois Sobe Um Dois Vem Um Dois Sobe Um Dois Sem impacto, ó Na manha Respira Cansou? Cansei de fazer com impacto Verônica? Posso passar? Pode apetar? Não deve Só não deve desistir Tá? Só não deve ficar parado Próximo Quarto Chute Volta Saltito Chuta Volta Saltito Saltito Peso Calcanhar Contra o abdômen Pumbum lá pra trás Desce até o seu limite, ó Chutou Voltou Salta Chutou Voltou Salta Beleza? Ok? Próximo Minhoca Minhoca com escalador Pena lá em cima Bumbum lá em cima Vai até na frente Fica na prancha E traz um E traz dois E volta Tá? Não consigo Não consigo Dobra mais Flexiona mais O seu joelho E vai até o seu limite Tá? Vai E volta Bumbum não fica lá em cima Fica na mesma Reta Na sua cervical Beleza? Corrida Estacionada Joelho alto Quatro tempos E quatro tempos Com o calcanhar Ó Quatro tempos na frente Quatro tempos no calcanhar Beleza? Passada E saltitos Passada Passada Salta Passada Salta Passada Salta Quem não conseguir, ó Dá só passada Ok? Tá? Não comece abusando aqui Eu quero que você continue E não sofra nenhuma lesão E o próximo Pra completar Sproul Ó Sproul Vai Traz uma perna na frente Traz uma perna na outra Volta E sobe Tá? Quem não conseguir Pega uma cadeira Deixa no lado Que eu vou explicar também Durante o exercício Como fazer com cadeira Volta a cadeira Vai em pé Volta uma Volta a outra Volta as duas E subiu Tá? Você que não consegue Ir para o chão Ainda Porque é apenas o começo Pega a cadeira E vai Ok? Tudo certo? Tudo on? Bora pra cima Timasso? Chegou o grande momento Viu? Então bora Vou colocar a música aqui E se joga Cansou? Para Respira E vou continuar lá Bora, Napa Agora já Tudo Ó Ó Bora Tudo quer Trinta Você volta a vinte Que eu vou explicar Depois a vinte Deixa só dez Bora Vou desativar Prepara Primeiro Abre e fecha Beleza? O pronome que vai falar o tempo Trinta Abre e fecha Vem bora Pra cima Timasso? Bora Abre e fecha Ó Abre e fecha Quem não conseguir Adaptado Adaptar Brasil Beleza? Vai e volta Bora Dê o seu melhor Bora Positividade Você comanda seu cérebro Você comanda suas emoções Bora Seja forte Volta Pra cima Vem, vem, vem Revolta Próximo exercício Corpita frente e trás Tá? Vem pra japa E vai pra japa Vem Corre, corre, corre Bate, bate, bate Voltou Bora Corrida frente e trás Se conseguir ir mais longe Vai, ó Bora, bora, bora Aqui meu espaço é pequenininho Vem Vai e volta Respira, ó Aprenda a respirar Pra não doer a costela Em início é normal doer, tá? Bora Vem É rígido o Brasil Queima fundo Seja sem culpa Tamo junto Descansa em cima Descansa Próximo Joelho Chuta Vem E salta Juta Vem e salta Bora Chuta Vem Saltou Bora Vem Saltou Bora Vem na força No chute Beleza? Peso No calcanhar Joelho Não deve avançar o seu pé, ó Um quilômetro atrás Bora Esmaga Vem Bora Bora Vem Força Descansa Descansa Próximo Dois joelhos altos Dois tempos Dois De dois De acima Vem Respira e vem Dois dois Bora Oito exercícios Direto Bora Foca no réveillon Foca no vestidinho branco Vem Bora Você aqui como anda, lembra? É a música contra você Você pode Pra cima Bora Bora Tocando mais Três 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 Um Descansa Relaxa Minhoca Mais carradora Lembra? Vai no chão Três Fica na prancha Três Três Bora Lá na frente Fica caradinha Vai e volta Voltou Bora Põe essa bola pra dentro Bora Retinha Joelho Joelho Voltou Bora Vem 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 Joelho Joelho Voltou Bora Vem 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 Descansa Tраê Lá na frente Vem Um Dois Majda Vem Quatro Três Dois Um Vem Chama Quatro Três Dois Um Vem Quatro Três Two Mais Quatro Três Dois 2, 1, vem, 2, 1, descansar e 5, bora, mais uma, passada, mais saltito, lembra, vem, vem, passada, saltito, passada, saltito, bora, 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 quem não conseguir, quer só uma passada, mais um relaxamento, beleza, bora, respeite essas limitações, bora, o importante é você dar primeiro passo, aí ninguém te segura, bora, mulher, acima, respira, vem, 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 último, oitavo, rapidão, bora, 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 espral, mais suja a perna, vem, mão no chão, trancha, traz uma perna, volta, traz a outra, volta, talvez duas, subiu, ok, vem, bora, quem não conseguir, vai na cadeira, cadeira, bora, e agora, vem, vai, na perna, a outra, as duas, volta, vem, bora, vem, vem, as duas, imagina, fica lá, água, primeiro aute, ok, partiu dos exercícios, são seis esses, bora, e agora, não,ервos? tudo bem tudo bem tudo ok é isso tá são treinos intervalados de alta intensidade o coração vai na boca e para na boca e para tá e você emagrece bem mais em 30 minutos de treino do que duas três horas de caminhada tá se você quer emagrecer se você quer ganhar conhecimento físico de modo rápido e eficaz faça hit tá treinos curtos por aí resultados rápidos para você ok então olha lá curta duração eu quero mais dois desse quem tá com a japa quinta com a japa e manda aí ó tem uma vente brindada show bora andréia bora bora nisa bora fé bora lê bora nada tudo bem vizinho mas não pode ser eu ver o água respira e bora para mais um só agora são 40 segundos tá verônica não consigo comecei agora para você tá doida ó faça 30 faça 20 mais faça parou cansou recomeça no próximo exercício mas não para não encosta não deita hoje hoje vocês viu vamos que vamos bora lá 40 segundos todo mundo não não então espera aí espera aí bora vou ligar a música primeiro né gente sim bom 4 3 abre e volta abre e volta Pera aí, gente. Parou? Carol, volta aí. Outra de baixo. Bora. Prepara. Respira. Bora. Fecha a cara. Fecha a cara e vai. Desista de desistir. Hoje é o ponto inicial. Vai e volta. Bora, bora, bora. Vem! Energiamilo. É o time BF. Bora. Vem, Brasil. Vai e volta. Não consegue, ó. Adapta! Só do adaptado. Bora. Bora. Feito. Quarenta segundos. Feito. Só comigo. Feito. Bora. Bora. Vem, 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 vem. Um, dois. Dois. Segura, respira. Dez segundos. Bora. Corre, peito de trás. Vai e volta. Três. Vem pra data. Corre, peito de trás. Volta, volta, volta. Vem, 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 vem. Bora. Pra cima. Não desista. Gol de ouro, viu? Bora, bora, bora. Peito de trás. Bora. Vai e volta. Desafio de 21 dias. Começando nessa segunda-feira. Se você não faz parte ainda do time BF, passa. Que pistões eu vou te ir de amanhã. Às nove horas da manhã, hein? Segura. Vem, vem, vem. Vai e volta. Bora. Seis. Dois. Seis. Respira. Bora. Qualquer? Joelhos. Dois joelhos. Vamos. Dois. Dois. Foi impacto. Sem impacto. Mas sem moleza. Bora. Se supere. Deus é o melhor. Você é o único inimigo que existe. Bora. Vem. Respira. Vem. Só tem que ir no início. Vamos. Corre. Bora. Bora. Vem. Cinco segundos. Está acabando. Você consegue. Bora. Eu consigo. Você também. Chuta. Saldito. Boa. Agachamento. Bora, bora, bora. Chute. Saldito. Joelho. Lá para trás, ó. Um. Lá para trás. Peso. Cozinho do capanhado. Atenção. Bora. Vem, vem, vem. Foi. Bora. Apaixonei. Todos vocês. Vem, vem. Mais. Bora. É apenas mais. É apenas o segundo round. São três. Nós conseguimos. Tá feliz, gente? Vem. Três. Um. Um. Ah! Minhoca. Mais. Escalador. Respira. Bora. Puxão. Bora. Lá na frente. Chegou. Coluna reta. Traz seu joelho. E volta. Voltou, voltou, voltou. Bora. Põe no chão. Rasteira. Coluna retinha. Alinhada com o bumbum. E volta. Bora. Vai, suba. Vem. Bora, bora, bora. Vem. Vai e volta. Voltou. Bora, bora, bora. Mais uma vez. Vem. Lá na frente. Sobe. Sobe. Voltou. Ah! Mais suba. Vem, vem, vem. Bora. Descansa. Vem, vem, vem. Corrida. Passo em frente. Passo atrás. Respira. Bora. Quatro. Três. Dois. Um. Quatro. Três. Dois. Um. Pra cima. Quatro. Três. Dois. Um. Vem. Quatro. Três. Dois. Um. Ovo. Quatro. Três. Dois. Um. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza? Bora. Três. Dois. Um. Vem. Quatro. Três. Dois. Um. Venha. Quatro. Três. Dois. Um. Chama. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Dois. Misera. Passa na lateral. Mais soltivo. Respira. Bora. Vem. Eu confio. Você também consegue. Bora. Garota. Você é fantástica. Você é especial. Você consegue. Vem. Bora. Vem. Não desista. Desista de desistir. É hoje. É hoje que você vai conseguir. Bora. Não consegue fazer quarenta? Faz vinte. Bora. Vem. Vem. Mais uma. Vem. Bora. Vai na perna. Bora. Vem. Vem. Sproul. No chão ou na cadeira? Dois folhas. Só não pode ficar parado. Vem. No chão. Vai. Próxima perna. Próxima outra. Próxima. Subiu. Vem. Bora. Vem. Vem. Bora. Subiu. Mais. Vem. Foi. Foi. Bora. Mais. Vem. Bora. Bora. Mais. Vem. Bora. Tá acabando. A última. Bora. Três. 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 Próximo. Meu Deus do céu. Tá chovendo, hein? Tá tipo a japa. Meu Deus do céu. Galera. O cérebro gosta da rotina, do conforto, né? Do algo fácil. Então mostra pro seu cérebro o que que ele manda, tá? Mente lindada. Vou mostrar essa live aqui, ó. Eu vou deixar salva essa live no YouTube e no meu Instagram. Todo mundo compartilhando, ajudando a japa a chegar mais e mais pessoas, levando saúde e tirando geral no sedentarismo, tá? E escreve assim, ó. Eu sou uma mente lindada. Eu mando meus sentimentos e das minhas emoções. Seja uma mente forte. E mostre quem manda. Nas suas decisões. Se você falou, eu vou começar hoje, eu vou parar de reclamar de dores no corpo, de que eu tô gorda, que eu tô tássima, que eu tô isso, que eu tô isso, que eu tô aqui, que eu tô aqui. Para. E hoje é o dia que você tenta transformar a sua vida, tá bom? Então saindo do seu escargo. Eu sou uma mente lindada. Eu sou uma mente lindada. E quem comanda essas decisões é você, tá? Parou de reclamar. Parou. Treino aí em casa. Treino no seu tempo disponível. Treino de banana. Pessoas maravilhosas e abençoadas por ter feito nosso grupo, tá? Surreal. Só vejo. Inscrições a partir de amanhã, viu? Amanhã. Amanhã abre inscrições às 9 horas da manhã e temos apenas 87 vagas para o desafio de 21 dias. Última oportunidade do ano. Última. Então, ó. Entra no grupo, no link da Viu e garanta já. Última. Último bloco. Pode ser. Quem quer fazer, quem não quer, arruma desculpa. Quem quer fazer, faz. É, amigo. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Quem não tem tempo. O que aconteceu isso? O que aconteceu aquilo? Não. Bora. Aqui é uma mente cuidada. A gente comanda. É o nosso dia. As nossas emoções. As nossas decisões. Não é, time? Quem quer, quem quer? Bora. Pra cima. Mais uma. Bora. Vai ficar gravado, tá? O treino de 20 vai ficar gravado. No meu Instagram e na página do YouTube. Nos dois. Bora lá? Mais uma vez. Saideira. Respirou. Bebeu água. Chama, que é sucesso. Ai, caceta. Caiu tudo aqui. Última fase. Atenção, jogadores. Atenção, time BF. Respira fundo. E bora. Prepara aí, que a última fase vai começar. Tá? Quem é que vai ganhar? Você ou sedentarismo? Você. Se não conseguir fazer tudo, faça meio. Faça 20, faça 10. Mas faça. Mostra quem ganha aqui, ó. Mostra. Bora lá, cá. Três. Dois. Um. Prepara. Poli chinelo. Poli palma. Pra cima. É saideira. Vem, time BF. Bora, bora, bora. Isso, isso. Vem. Abre e fecha. Bora. Vem. Abre e fecha. Bora. Sobou o exercício direto. É a última fase. Mostra quem manda aqui. É você ou não é. Pra cima. Bora. Não tenha medo de falhar, ok? Todo mundo falha. Tenha medo. A gente fica parado. Tá? Bora, bora, bora. 40 segundos. Vem. 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 Curto. Bora, bora, bora. Três. Dois. Um. Descansa. Respirar. Respirar. Corre e chegar pra trás. Bora. Três. Bora. Três. Vem pra casa. Descansa. Corre pra trás. Bora, bora, bora. 700 calorias hoje. Quem tá comigo? Senha sem culpa. Bora, tá feliz? Bora. Começa em culpa, não? Melhor coisa. Mas tem que ter ação, ó. Suadeira. Bora. E nós vamos te ajudar. Pode ter certeza. Só bem. Vem atrás. Bora. Vem. Meus cílios vão cair. Vai não, vai não. Bora. Vem atrás. Dois. Bora. Faltam só seis. Respira. Respira. Joelho. Dois de cada vez. Dois tempos. Subiu. Dois. E dois. Bora. Vem. Bora, bora, bora. Dois e dois. Vem. Dois e dois. 40 segundos ou 10 segundos off. Bora. Só apenas 30 minutinhos. Você consegue. Vem, vem, vem. Bora. Tá acabando. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ah! Respira. Juntas. Juntas. Mais fortes. Bora. Três. Três. Ah! Eu ouvindo. E mostre. Se você é uma leoa. Bora. Vem. Quem não conseguir, ó. Agacha. Sem salto. Ok? Vem. Vai com calma. Bora. Cada um no sacadado. Vem. Bora. Vem. Bora. Acabando. Vem. Ah! Bora. Vem, sabe? O seu delito. Se supere. Bora. Pra cima. Dois. Vem. Descansa em cima. Ah! Bora. Minhoca. Mais. Escalador. Respira. Dois. Bora. Vamos lá na frente. Vai. Respira. Um. Dois. Voltou. Segura. Volta. Bora, bora, bora. Um. Dois. Volta, volta, volta. Ué! Mais, mais, mais. Bora. Um, dois. Voltou. Mais, mais. Bora. Vem. Um, dois. Voltou. Bora. A última. Vem. Três. Bora. Descansa em cima. Ah! Bora. Corrinha estacionada. Trembro alto. Três. Calcanhar no bom. exercício sim. Bora. Quatro. Três. Dois. Um. Atrás. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Quatro. Três. Dois. Um. E vem. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Volta dois. Vem. Atrás. Quatro. Três. Dois. Um. Vem. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Chama. Um. Dois. Um. Bora. Vem. Não para. Não desista. Chine back. Não desiste. Dois. Dois. Bora. Basta na lateral. mais soltinho. Bora. Vem. Foi. Vem. Bora. Foi. Vem, vem, vem. Continua. Queima. Queima tudo. Bora. Quem não conseguiu, agachamento. Ok? Não pode. Escaparar. Bora. Faça. Sem medo de esmalhar. Apenas o resto. Meu primeiro passo. Boa. Alto. Volta uma. Volta uma. Três. Vem. Dois. Um. Desistação em cima. Último exercício. Não me deixa. A última. Bora. Jumla com o meu peito. Três. Dois. Esclare. Exercício. Na outra perna. Vem. Uma perna. A outra. Meia duas. Vem. Bora. Puxa uma. Puxa outra. Subiu. Bora, time. Vem. Vai. Bora. Bora. Subiu. Tocando mais. Bora. Vem. Não para, Jumla. Vem. Vem. Mais uma. 3, 2, 1. Relaxa. Vou por uma música. Em homenagem. A esse momento. Meu Senhor. Vícero forte. Eu estou me assustando na minha vida. Para você que conseguiu. Para você que chegou até aqui. Vibre muros. Bora. Dê um soco. Dê um soco. Na preguiça. E mostra quem venceu. Dê um soco. O dançarismo. E fala quem venceu. Dê um soco. Nas suas desculpas. E mostra quem venceu. Bora. Bora. Desculpas. 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 Sensacional. Desculpas. Na cabeça. Vamos ver. Desculpas. Isso. É uma onda de pé. Solta. Olha dentro. Olha dentro. Olha dentro. Tá tudo agente. Eu quero uma música muito longa. Gente, se você chegou até aqui, vibre muito. Vibre muito a sua resistência, o seu processo. Eu me amore por esse dia vitorioso. Amanhã vai ser melhor ainda. E depois mais, e depois mais, e depois mais. Se vicie nesse processo, tá? A zona de conforto vicia. Algo vicioso e algo mais perigoso, né? E o programa Hitbox, ter saúde, ter a vida ativa assim, também é um ciclo vicioso. Então se vicie em coisa boa. Se vicie em tudo isso, de você liberar a endorfina todos os dias. Você vai dormir melhor, você vai sorrir melhor, você vai estar um dia mais colorido, né? Você vai se sentir com autoestima, vai se olhar no espelho e vai se amar cada dia mais. Esse é o nosso processo, esse é a nossa indicação pra você. Foco no emagrecimento, foco na massa muscular, foco no aumento de autoestima aí na sua vida. Ai, cara, tá ardendo. Ui! Tá bom? E só vem com a gente aqui, ó. Aqui tem resultado. Bora alongar? Não sai da aula sem se alongar, tá, gente? Bora alongar. Amanhã, amanhã, vamos fazer as inscrições, viu? Espera pra vocês comigo. Tá ardendo. Já tem, sim. Vem. Vem. Calma com o abraço. Olha, tô. Olha, tô. Olha, tô. Bras para trás, olha, tô, tá, gente, ó. Ótimo. Três para trás. Aê! Vai, vasco, vamos. 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 Segundo que é, vai. Vamos. P classes. Vamos lá. Vamos embora. Iman'ta mas peças. Aê! Diz, só pra trás. É isso! Tchau, colher! Tchau, colher! Tchau! Parabéns! Valeu! Aê! Gente! Eu coloquei esses cílios Eu acho que a cola escorre quando sua, né? Aí tá... Vou tirar foto assim, ó! Gente, ó! Essa saída vai ficar salva Comente, compartilhe Ajuda já pra divulgar meu trabalho Tô aqui, ó, de graça Pra todos ao vivo, ao vivo, viu? E você pode ajudar também Muitas pessoas aí a encontrar uma saúde melhor Tá bom? Então compartilha Eu sou uma mente lidada Eu mando nas minhas decisões e nos meus sentimentos Escreve, compartilha Curte e espalha pra geral Porque é gratuita, tá bom? Amanhã eu vou fazer as inscrições Para o desafio de 21 dias Tá? Quem não tá ainda no link da Bill Entra lá Que vou mandar mais informações Às 9 horas da manhã, tá? 87 vagas só Eu não consigo ler nada Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Beijo! Tchau! Ai, caraca! Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!